A Marinha do Brasil, por meio da Secretaria da Comissão Interministerial para Recursos do Mar, CECIM, abriu inscrições para o concurso cultural que irá premiar os vídeos que ressaltem a importância das atividades desenvolvidas pela Marinha do Brasil na Antártica. A importância deste concurso está ligada principalmente ao compromisso que a Capitania, que a Marinha tem como um todo com a comunidade, com a sociedade, em aproximar a comunidade, os estudantes, os jovens, incutir neles a mentalidade marítima. Então os alunos devem pesquisar, devem ir a fundo, buscar o maior número de informações possível. Quanto mais aprofundado, mais criativo, será melhor o vídeo. Vão poder participar do concurso O Brasil na Antártica os alunos da Educação Básica da Rede Pública e particular de todo o Brasil. Nós destinamos este concurso para alunos dos ensinos das redes pública e privada, para estudantes de 15 a 19 anos que tenham interesse em participar. Serão escolhidos os quatro melhores vídeos dos quais dois autores sejam da rede pública e dois da rede particular. Os estudantes vão ser premiados com uma viagem para a Antártica, mas antes os vencedores devem passar por um treinamento. Todos que ganharem, que porventura forem os vencedores, passarão por um treinamento para poder ter condições de trabalhar, enfim, de conhecer, de poder vivenciar a vida na Antártica. As inscrições para o concurso O Brasil na Antártica vão até o dia 10 de janeiro. Os interessados podem ter mais informações sobre o regulamento acessando www.mar.mil.br.csim.concurso.html O Brasil www.mar.mil.br.csim.br.csim.br